Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus olhos, que são você. Porque nada te poderei dar se não há mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, a tua presença é qualquer coisa como a luz e a vida. E eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto. E em minha voz a tua voz. Não te quero ter porque em mim tudo estaria terminado. Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados. Para que eu possa levar uma gota de orvalho nessa terra amaldiçoada. Que ficou sobre a minha carne como uma nódula do passado. Eu sinto o efeito, o plafeto, por exemplo, conceito sobre o que está correto. Alguns querem bens, outros tipo de teto. Quer viajar de letra enquanto eu quero estar perto. Só que eu vi certo, não me vejo objeto. Que possa ser usado assim, então me entrego. É pior que meu jeito, é um pouco diverso. Iluminado assim, nem me enxergo. Com você perto de mim, não tem papo. Eu quero a vida inteira assim, não mego. Mas sem te encontrar, eu vou ser o universo. Pra manter nosso clima assim, tão direto. Seu povo me amostrou, em ciência de afeto. É teu homem louco, você tá muito louco. Mas vira de reverso. E quando você parte, leva junto a minha paz. Ajei com o coração, pensa que a gente pode não ser mais. Não se tem mais. Me diz como eu faço pra te ter mais. E quando você parte, leva junto a minha paz. Ajei com o coração, pensa que a gente pode não ser mais. Não se tem mais. Me diz como eu faço pra te ter mais. Quando eu na minha cama, sento lindo. Tá no meio de mim, você fica bonitinho. Sim, depois esse é a igreja. Ficou bem bonitinho, para de me olhar assim. Quando eu me te conheço, eu desconheço o fim. Você me abraça, não me desfaça, eu sim. Fica mais doce que a juizinha. Um docinho, tipo de juizinha. Te fica perto, a mão me machuca. Na sua pele, te põe, eu te juro. Te chamar pra viver uma vantinha. Do meio que eu abraço, me solta se cura. Conhece, sorvete de uva. Quero dar a sua doce, me lê. Bem, eu tô para se desfilar. Qualquer hora a gente volta pra mim. Quando você parte, leva junto a minha paz. Ajei com o coração, pensa que a gente pode não ser mais. Não se tem mais. Não se tem mais. Não se tem mais. Me diz como tu faz. É. Você cobre de verde que tá friozinho. Sem pensar o que disseram sobre o nosso fim O segundo dia chegada a mim Se inscreva no canal